Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Napalm, uma mistura gelatinosa e incendiária muito empregada pelas principais potências desde a Segunda Guerra Mundial. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E se você se interessa por história militar da Segunda Guerra Mundial, não perca o meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo um dos mais terríveis conflitos da história da humanidade. Se inscreva no canal e siga as novidades através do link aqui na descrição. O emprego de bombas incendiárias nos conflitos começou em novembro e dezembro de 1940 às mãos dos alemães, em ataques que devastaram as cidades de Conventry e Londres, com terríveis incêndios se espalhando por amplas áreas daquelas cidades. Os aliados trataram de responder esses ataques alemães na mesma moeda, com centenas de cidades, principalmente no Reino Unido e na Alemanha, tendo sido devastadas. Essas primeiras ações de bombardeio incendiário usavam bombas à base de gasolina, que usavam a borracha natural como agente gelificante. No entanto, a partir de 1942, com os japoneses invadindo e capturando as principais regiões produtoras de borracha, como a Indonésia, a Tailândia e o Vietnã, os Estados Unidos iniciaram um grande esforço para o desenvolvimento de bombas incendiárias que usassem na mesma a gasolina, mas que tivessem um agente gelificante não baseado na borracha. Com o resultado desse esforço surgindo naquele mesmo ano sobre a forma do napalm, graças aos trabalhos de uma equipe de Harvard liderada por Louis Fieser. O nome napalm é um acrônimo dos seus componentes principais, o naftenato de alumínio e o palmitato de alumínio, mono e de hidroxilados. Basicamente, é uma grande mistura de material combustível, normalmente gasolina ou diesel, com um agente espessante altamente viscoso, semelhante a uma espécie de graxa muito aderente. O resultado é quase uma espécie de gelatina de gasolina, muito viscosa e grudenta. Os testes realizados com o napalm em 1942, mostraram que era muito adequado para o emprego em bombas incendiárias, já que graças a sua viscosidade e aderência, agarrava-se às estruturas, escorrendo muito lentamente, aumentando assim o poder destrutivo do calor provocado pelo incêndio. Além disso, o napalm se mantém em combustão por mais tempo do que a gasolina, e a uma temperatura que pode chegar aos 1.200 graus Celsius. Graças a sua viscosidade, era também ideal para ser empregado em lança-chamas, pois permitia a projeção de um jato coerente de líquido inflamável bastante pegajoso, resolvendo assim um dos graves problemas dos lança-chamas daquela época, que era ter líquido inflamável escorrendo pelo bocal. O primeiro emprego do napalm como bomba incendiária ocorreu em março de 1944 contra Berlim, com o produto encapsulado no interior da bomba AN-M76. Uma bomba com 215 quilos de peso total e carregada com uma carga de 80 quilos de napalm, que era incendiada no impacto pela detonação de 4 quilos de fósforo branco. Como era uma bomba muito compacta, podia ser transportada em grandes quantidades no interior dos bombardeiros pesados da época, com um B-17 sendo capaz de transportar até 16 dessas bombas. E com um B-29, o maior e mais pesado bombardeiro daquela época, e que foi empregado quase exclusivamente no Pacífico, capaz de transportar um máximo de 40 daquelas bombas. Os resultados obtidos em Berlim levaram os Estados Unidos a se decidirem pelo emprego do napalm contra cidades japonesas. Com o maior emprego do napalm ocorrendo no dia 10 de março de 1945 contra Tóquio, um ataque que devastou a capital japonesa, deixando 100 mil mortos, na sua maioria civis. Naquele ataque, os Estados Unidos usaram o napalm nas bombas M-69, pequenas bombas com pouco mais de 2,5 kg, que eram agrupadas em clusters de 38. Após o lançamento, esses clusters ejetavam as suas 38 pequenas bombas M-69, que assim se espalhavam por uma área muito maior, criando pequenos focos de incêndio que em poucos minutos se uniam, resultando em grandes e devastadores incêndios. Como cada B-29 conseguia transportar 40 bombas clusters, um único bombardeiro era capaz de lançar o impressionante número de 1.520 bombas incendiárias M-69. Devido a sua viscosidade e aderência, um incêndio à base de napalm é muito difícil de ser controlado e extinto, já que ele adere firmemente às estruturas. Essa característica torna o napalm especialmente terrível quando atinge pessoas, com a gasolina gelificada em chamas aderindo ao corpo, queimando-o praticamente por completo. Estima-se que entre 1944 e 1945, os Estados Unidos tenham lançado mais de 40 mil toneladas de napalm sobre o Japão, um número que seria multiplicado por 10 no Vietnã entre 1963 e 1973, com os Estados Unidos lançando 400 mil toneladas de napalm contra alvos norte-vietinamitas. Naquele conflito, foi empregado o Napalm B, também conhecido como o Super Napalm, com uma taxa de aderência e um tempo de combustão maior do que o napalm original. E além disso, o Napalm B é menos inflamável do que o original, podendo assim ser armazenado por mais tempo, em maior quantidade e com muito mais segurança. Apesar dos seus efeitos terríveis, as convenções não proíbem o emprego do Napalm, desde que seja contra alvos exclusivamente militares. Mas há relatos do seu emprego contra civis, como recentemente em 2018, quando a Turquia foi acusada de usar Napalm em áreas urbanas ocupadas por kurdos na Síria. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL